O aumento do número de casos de coronavírus na Baixada Santista levou as cidades a fecharem momentaneamente as suas faixas de areia da praia. E eu tô aqui na cidade de Praia Grande, pra entender um pouquinho melhor como que a cidade se organiza em mais de 20 quilômetros de extensão da sua faixa de areia pra poder segurar a entrada de alguns banhistas fujões que tentam infringir as regras. Se liga nessa vídeo reportagem completa sobre o assunto. Explica quais são os principais desafios de manter a faixa de areia fechada durante a pandemia de coronavírus em uma praia tão extensa, assim, tão longa. A principal dificuldade é a extensão da orla de praia, né? Aqui no município nós temos 23 quilômetros de orla de praia. E pra isso a gente fica praticamente inviável você gradear ou cercar toda essa extensão. Então nós estamos utilizando a guarda municipal e o nosso sistema de monitoramento. Que identificam as pessoas que adentram na faixa arenosa ou que querem ir pra orla marítima mesmo, usar a praia, pra poder estar indicando uma viatura pra até o local e acabar aí orientando essas pessoas seguindo o decreto municipal e o decreto estadual. E uma vez avistada a infração, qual é o procedimento seguido pela guarda civil municipal da cidade de Praia Grande? O secretário Izumi também respondeu. O procedimento é abordar, orientar essas pessoas. Grande parte dessas pessoas são turistas, né? A gente orienta, comenta a respeito do decreto e convence essa pessoa a voltar pro calçadão. Calçadão tá permitido aqui na Praia Grande. Agora, faixa de areia e faixa de mar, proibido. E tem alguma exceção que a pessoa pode ir até a faixa de mar? A única exceção que tem na Praia Grande são os pescadores profissionais, né? Que adentram com suas embarcações apenas pra ir ao mar buscar o seu sustento, né? Só esses estão aí permitidos adentrar a faixa de areia pra poder acessar o mar. Fora os pescadores profissionais, mas ninguém tá permitido utilizar a faixa arenosa nesse período de pandemia aí. E esses pescadores, no caso, eles já são registrados? Como que é o controle? São pescadores registrados no município, que tem suas carteirinhas, tem suas embarcações já posicionadas num ponto estratégico pra que possam entrar, adentrar o mar. Esses estão permitidos. Fora isso, mais ninguém. E falando sobre pontos estratégicos, as viaturas são posicionadas em algum bairro específico? Em algum local específico dos bairros? Como que funciona? Na verdade, a gente tem um certo controle com relação ao acesso à orla de praia. A gente sabe quais são os bairros que mais tem gente que frequenta a orla de praia. Então, nesses bairros, a gente faz uma divisão mais equitativa com relação à população. Os bairros mais distantes, chegando próximo ao outro município, já vai escasseando o número de turistas. E ali, a viatura acaba cobrindo um setor maior, às vezes até dois bairros. Toda a frota da Guarda Municipal está atenta ao Covid, quer seja cuidando da faixa arenosa, quer seja dando apoio à força-tarefa na fiscalização dos comércios que não podem trabalhar nesse período crítico de pandemia. E existe um número de carros que estão aqui de viaturas? Você tem um número específico pra isso? Nós estamos com mais de 20 viaturas rodando a faixa arenosa, evitando que as pessoas, os banhistas e os turistas, frequentem as nossas praias. E como será que os moradores estão recebendo essa nova medida de segurança? Acompanha aqui também. E me conta um pouquinho, está sabendo sobre o fechamento da faixa de areia, o senhor concorda com isso? O que o senhor acha? Concordo, claramente. Você acha que é uma medida importante agora durante a pandemia, os casos aumentando? É, nesse momento que nós estamos passando, é... Isso é feito, né? Poder isolar, né? Acho que é uma boa medida. É, acho que não está resolvendo nada. Não adianta você fechar uma praia e condução, ônibus, tudo lotado, supermercado lotado. Não tem conta. E o senhor está aqui perto da faixa de areia, aqui no calçadão, que é permitido. O senhor já viu alguém ali na faixa de areia, algum fujão? Não, não deixa aí lá. O senhor já viu alguém ali na faixa de areia, talvez não time de sair.